De onde vem essa lembrança tão louca desse cheiro no ar Mas talvez esse ar que eu respiro ainda faça a gente delirar Posso ter bebido um pouco só pra relaxar É assim que eu quero te encontrar São capazes de seguir esse rastro e sentir o quanto você está por perto O teu cheiro tem o dom de pilotizar Segundo eu imagino a sensação que um beijo pode nos causar É um cheiro bom que tem no ar Em você, em você, que rola aquele som pra gente dançar Em você, que rola aquele som pra gente dançar Vai, Fabi! Fabica! Fabica! Teu cheiro desperta, todo medo de ouvido Quando estou contigo eu perco a noção do perigo Eu perco a hora, a cabeça, a razão Há muito bem perim no meu coração Então, chega mais, chega bem pra cá Se esse é o meu aroma, o sabor Quero provar, como espera desventar Eu não me roupeiro, mas acho que não vai dar Teu aroma está no ar, em qualquer lugar que eu vou O cheiro do seu ser, teu sorriso, teu calor conquistou Não dá para negar, prefiro me entregar Eu perco a noção do perigo Eu perco a lembrança, tão louca, desse cheiro do ar Mas talvez, esse ar que eu respiro ainda passa Gente, ele irá Posso ter bebido um pouco, só pra relaxar É assim que eu quero te encontrar Eu sou capaz de sentir Aqui rastro e sentir O quanto você está por perto Teu cheiro tem o dom De hipnotizar No segundo eu imagino a sensação Que um beijo pode nos causar É um cheiro bom que tem No ar Vem você Me fala aquele som Pra gente dançar Vem você Me fala aquele som Pra gente dançar No girasole, Cláudio e Vanessa Vem você Me rola aquele som Pra gente dançar Vem você Me rola aquele som Pra gente dançar Cláudio e Vanessa Ó É Música Aplausos